Noite Azul Noite Azul Sem igual Deus nos deu Um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Pais na terra Nasceu Jesus Bate o sino de Natal Lá na Catedral E o meu lar E o meu amor Ouvir-te ao Senhor Ouvir-te ao Senhor Ouvir-te ao Senhor Noite Azul Sem igual Deus nos deu Um feliz Natal Nosso lar Nosso lar Está cheio De luz Pais na terra Nasceu Jesus Pais na terra Nasceu Jesus Jesus Amém Obrigado Obrigado Bem